Já faz um tempo que você clamou Por muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer Misericórdia, Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Oh, 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 oh Daí que Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é seu maior O que Deus tem pra ti, amor, é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Levanta a sua voz, vai Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia, creia em Cristo Ele é contigo Se você crê nessas promessas Levanta a tua voz, dá um glória a Deus Aleluia Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, amor, é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Valeu, Rai Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Música Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Cante comigo A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Minha esperança é do Mestre Oh, Lord A Deus eu entreguei O barco do meu ser E entrei no mar afora Não vejo mais o cais Só Deus e eu agora A minha vida é do Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração é do Mestre Meu coração é do Mestre Minha esperança é do Mestre Minha esperança é do Mestre Oh, Lord Na solidão da vida Na solidão da vida Eu pude perceber Eu pude perceber O lugar do meu ser Amado em meu ser Amado em meu ser Amado em meu ser As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença Slowly da Peak E entrei no mar afora A minha vida é do Mestre A minha vida é do Mestre É do Mestre Meu coração Meu coração É do Mestre O Mestre Tu és o resto, minha esperança Minha esperança é o resto, oh Lord Na solidão da linda Eu pude perceber O quanto Deus me ama As ondas grandes vêm Tentando me arrastar Pra longe da presença de Ele A minha vida é do Mestre Todo é o Senhor com alegria, com santo Meu coração é o meu caminho O meu caminho O meu caminho O meu caminho Minha esperança Minha esperança A minha vida é o meu caminho Se acomoda aí. Meu Deus. Deus, meu Deus. Oh, 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 não, 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 não. Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus? Tanto assim. Se contra o céu pequei. E contra ti também. Minha vida eu destruí. Como errei. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite. Filho, eu quero tanto. Enxugar teu pranto. Te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão. Eu quero te envolver em meus mistérios. No manto da minha glória. Eu vou desenrolar. Eu vou desenrolar todo o santo. Mudar a tua história. Eu vou desenrolar. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zonam. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero ser teu Deus. Enxugar teu pranto. Te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite. E emprestasse seus lábios ao Senhor. E cantasse pra pessoa que está do seu lado. Filho, eu quero tanto. Vamos lá. Filho, eu quero tanto. Enxugar teu pranto. Enxugar teu pranto. Te fazer só meu. Te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero ser teu Deus. Te amo tanto. Tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser teu. Filho, vem ser teu Deus. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante mais alto pra ele. Filho, eu quero tanto. Vai. Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero ser teu Deus Filho, você queres tanto Oh, meu Deus Já faz um tempo que você clamou Por muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem Não, 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 vem Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vêm Não, 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 vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou assim maior O que Deus tem pra ti foi bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Levanta a sua voz, vai Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia, creia em Cristo Ele é contigo Se você crê nessas promessas Levanta a tua voz, dá um glória a Deus Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vêm Não, 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 vem Então você não sabe o que fazer A dor e o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti foi bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Quando a gente fala Que a sua vida vai mudar A minha motivação Não é tentar te convencer Que você vai mudar de endereço A minha motivação Não é tentar te convencer Que você vai mudar de emprego Porque todos os dias Estamos fazendo essas coisas E não está adiantando nada Pelo contrário É só dar uma olhada aí Como é que está o mundo Que você vai ver Que quanto mais a gente muda Nesses aspectos Mais o ser humano se torna mal Então a minha motivação Quando canto esta canção É falar de uma mudança aqui dentro Cante comigo, cante, vai Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Pense uma mudança aqui dentro Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Tudo vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar As pessoas mandam cada e-mail Para a gente Tem pessoas que param Na frente do computador Parece que aí incorpora satanás E aí começa a mandar e-mail Para as pessoas E-mails do inferno Telegramas do inferno Só notícia ruim Só notícia que o pregador fez isso Que o pregador errou E às vezes começa a inventar coisas A mentir E o povo de Deus acredita O maior problema Que a humanidade hoje enfrenta É o fato de acreditar Nas mentiras do diabo Crê em Deus, meu irmão Aleluia Crê no Senhor, teu Deus Aleluia E será salvo tu e a tua casa Deleita teu coração no Senhor Aleluia E ele contemplará, meu irmão Os seus desejos Se deleita no Senhor Se aproxima de Deus Aleluia Chegai-vos a mim Que eu me achegarei a vós Esforça-te, tem bom ânimo E medita no livro desta lei E tudo o que fizeres prosperará Irmãos, é só crer no que Deus fala O problema é que a gente não crê A gente não quer se esforçar A gente quer as coisas fáceis E não é assim Vai mudar Eu sei que a minha vida E assim a gente se despede de você, meu irmão Fica com Deus Acredita em Deus Acredita em Deus Eu sei que a minha vida vai mudar Levante a voz e canta um pouco mais alto Vai mudar Vou ficar de pé Vou ficar de pé A minha vida vai mudar A gente precisa acreditar em Deus Eu sei que a minha vida vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar O tempo de adorar chegou Vamos juntos pro do ar Tira esse problema da cabeça e vem O tempo de adorar chegou Vamos juntos pro do ar Tira esse problema da cabeça e vem Tira esse problema da cabeça e vem Não vai adiantar você se preocupar Tira esse problema da cabeça e vem O Senhor Jesus te amante e quer bem Ele deu a bênção pra te entregar Tira esse problema da cabeça e vem Vem pra cá, meu irmão Manda pra cá Manda pro lado de cá, assim, vai Olha só Vamos mandar com um pouco mais de força Essas coisas a gente trata com seriedade, tá certo? Eu vou lhe fazer uma pergunta Imagina aí, eu sou a porta da sua casa aberta Aí entra aquele cachorro velho, mal cheiroso Você manda ele embora assim, ele não vai sair nunca Manda esta depressão embora Sai, sai Põe a derrota lá pra fora Sai, sai Canta, pois quem canta o mal espanta Se confia, então descansa O segredo é acreditar e se alegrar Vem, 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 vem O tempo de adorar chegou Vamos juntos pro do ar Tira esse problema da cabeça e vem Não vai O tempo de adorar chegou Vamos juntos pro do ar Se alegre agora Todos juntos dando glória Glória, glória, glória Glória, glória Se alegre agora Meu irmão vai dando glória Vai dando glória Glória, glória Levante as duas mãos Levante as duas mãos Bate uma na outra Vai Volta, louva-a-deus no contrabaixo Lendo, louva-a-deus no teclado Agora cante comigo O tempo de adorar chegou Tira esse problema da cabeça e vem O tempo de adorar chegou Vamos juntos pro do ar Tira esse problema da cabeça e vem Loupar Tira esse problema da cabeça e vem Não vai adiantar você se preocupar Tira esse problema da cabeça e vem Loupar O Senhor já existia, me te quer bem Ele tem uma versão pra te entregar Tira esse problema da cabeça e vem Loupar Manda esta depressão embora Vem, vem Ponha a derrota lá pra fora Vem, vem Canta, pois quem canta o mal espanta Se confia, então descansa O segredo é acreditar e se alegrar Manda esta depressão embora Sai, sai Ponha a derrota lá pra fora Sai, sai Canta Segura na mão de alguém, por favor Segura na mão de alguém Isso, sacode essa pessoa agora Agora se prepara pra sair do chão Se prepara Olha aqui comigo Vamos pra perto de Deus O tempo de adorar chegou Vamos juntos pro do ar Tira esse problema da cabeça e vem Vem louvar 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 Tira esse problema da cabeça e vem Vem louvar Se alegre agora Todos juntos dando glória Glória, 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 glória Se alegre agora Meu irmão Vai dando glória Levante suas mãos Levantem suas mãos santas, por favor Mais uma vez, vai Bate na palma Vai Oh, Lord Oh, Lord Eu gostaria de te convidar para cantar conosco Levante sua voz e declare que a sua vida é do Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Agora a banda vai entrar e você vai cantar um pouco mais alto A minha vida é do Mestre Meu coração é do Mestre O meu caminho é do Mestre Minha esperança é do Mestre Minha esperança é do Mestre Oh Lord, a Deus eu entreguei o barco do meu ser E entrei no mar afora Pra longe eu naveguei Não vejo mais o cais Só Deus e eu agora Declarei a minha vida A minha vida é do Mestre Meu coração é do Mestre Oh Lord O meu caminho é do Mestre O meu caminho é do Mestre O meu caminho é do Mestre A minha esperança é do Mestre Minha esperança é do Mestre Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama Me ama As ondas grandes vêm Tentando me arruinar Pra longe da presença Oh, feliz A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre Meu Deus, o meu caminho O meu caminho é do mestre A minha esperança Minha esperança é meu mestre Ainda bem Aonde está Minha alegria Cante comigo Aonde está Minha alegria Minha alegria Pergunte a Deus Aonde está Meu Deus Minha alegria Cante de dentro Aonde está Minha alegria Será que ela está Nas mãos de alguém Será que pra encontrá-la Eu terei que ir além E mergulhar em rios mais profundos Aonde está Minha alegria Cante vai Minha alegria Minha alegria Meu Deus Aonde está Minha alegria Olha aqui pra minha mão, por favor Será que ela está no que se tem? Será que pra encontrá-la tenho que vencer alguém? Ou conquistar os reinos deste mundo? Eu não Como é amargo esse desespero? Será que a alegria é uma agulha no palheiro? Oh meu Deus Quem sabe é uma porta pra subir Ou é soltar a corda e cair Nas mãos de Deus Aonde está Aonde está Minha alegria Cante comigo, vai Aonde está Meu Deus Minha alegria Aonde está Onde está Aonde está Onde está Onde está O reino do meu Deus está em mim Portanto eu não quero, não vou mais viver assim Nas garras desta dor e da agonia Como é amargo esse desespero Será que a alegria é uma agulha no valeiro? Oh meu Deus, quem sabe é uma corda pra subir Ou é soltar a corda e cair Nas mãos de Deus Pergunte a Deus, vai Minha alegria Pergunte ao Senhor Aonde está Minha alegria Aonde está Minha alegria Aonde está Minha alegria Minha alegria Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Eu vou morar no céu Ainda bem Eu vou morar com Deus Ainda bem Ainda bem Meu Deus Eu vou morar com Deus Ainda bem Eu vou morar com Deus Meu Deus, meu Deus O mundo está cheio de horror Os mentirosos reinam sem pudor Mentes brilhantes planejando mal Mas eu não desanimo Mas eu não desanimo Pois sou sal A integridade foi pro além O mundo ninguém O mundo ninguém ama Ainda bem Meu Deus Eu vou morar com Deus Não, 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 não Restaura tua casa Ó Senhor Acaba o show Restaura o louvor Riqueza e fama Agora é a pregação Já não se fala mais Em salvação O mundo está tentando enganar Aqueles que o bom Deus Virá buscar Mas permaneço firme e forte Eu levo a minha cruz Pois eu sou luz Ainda bem Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Ainda bem Eu vou morar com Deus Ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Ainda bem Eu vou morar com Deus Vai, é, gente Levante a mão direita, Luciano Eu vou subir Eu vou subir Cante com um pouco mais de ânimo, vai Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Ou ou não O inimigo Da igreja Vai ficar aqui Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir A depressão As enfermidades Vão ficar aqui Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Se prepara pra dar glória Satanás Com seus demônios Não vão nos impedir Agora Eu vou subir Eu vou subir Eu vou subir Ainda bem Ainda bem Meu Deus Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Ainda bem Eu vou morar no céu Vovado seja Deus Cante, cante, cante Ainda bem Eu vou morar no céu Eu vou morar no céu Morar com Deus Morar no céu Morar no céu Eu vou morar com Deus Morar no céu